Olá, meus amigos, minhas amigas. Faço deste novo vídeo promocional um breve resumo, resenha deste livro, lançado tem dois anos, intitulado Reflexões sobre o Oriente Médio, para entender a geopolítica daquela região, prefaciado pelo meu amigo, de mais de 40 anos, professor doutor Igor Fusel, da Universidade Federal do ABC. O livro tem 514 páginas, são artigos exclusivamente de minha autoria, capítulos, e ao final eu publico uma extensa bibliografia para entender a questão árabe de um modo geral e do Oriente Médio. Bom, o livro tem vários capítulos importantes, os mais importantes deles são analisando os atentados das Torres Gêmeas, que aliás este ano, setembro de 2021, completaram 20 anos. Há um capítulo muito importante chamado Correlação de Forças no Mundo, onde eu analiso as instituições que apoiam o imperialismo e as instituições do chamado campo da resistência. Inclusive, muito ilustrado o livro, que é um capítulo onde eu discuto se o conflito no Oriente Médio é de natureza política ou religiosa, muita confusão, e é claro que eu defendo que é um conflito de natureza política. Conto a história do sionismo moderno, especialmente do sionismo cristão, mais recente, e tem capítulos específicos sobre os principais países árabes, Síria, Egito, Líbano, Iraque, os países do Golfo Pérsico, que são seis, os países árabes do Norte da África, chamado Magreb, e mais do Oriente Médio expandido, mais a Turquia e o Irã, que não são países árabes, mas tem capítulos onde eu conto história e dou detalhes e atualidades destes países, inclusive. Como anexo, há um capítulo também sobre o Islã, postulados, princípios, o Islã político, etc. E nos anexos há um muito importante, é um pequeno glossário para que se possa entender a questão islâmica em geral. Então, ele está disponível na minha editora, editora à parte, com dois P's, e você pode também adquiri-lo nos principais sites que comercializam livros. Tá bom? Muito obrigado. Ah, e é uma série de descontos progressivos, se você comprar até 50, ganha-se 40% de desconto, né? Você pode fazer cotizações em uma entidade, diretoria, e adquirir por um preço muito mais em conta, né? Nós damos o frete, inclusive. Tudo pode ser parcelado em seis vezes, sem juros, no site da editora. Obrigado, um abraço para vocês.